Bom, você já está visualizando a fachada, Gêmeos Veículos aqui em São Vicente. Antônio Merique em frente aqui quase ao quartel. Que número que é aqui, Antônio Merique? Fala, pessoal, beleza? Número 918. Boa! Estamos aqui na Antônio Merique. Agora mês de julho, tem feirão, tem promoções com aí carros Itaú, não é isso? E o Itaú, taxas reduzidas a partir de 1.28. Repete a taxa? 1.28. Caramba, olha esse Sandero aqui, lindo o carro, hein? Cara, coisa linda, hein? Esse aqui é o Sandero 2019, 1.0 Expressão. Esse carro tem multimídia com câmera de ré original. Caramba, corre na loja que você vai fazer o bom negócio. Carro não tem detalhe novinho. E o detalhe importante, aqui na Gêmeos Veículos, você vai encontrar carros de várias marcas, vários modelos. Por exemplo, esse aqui já está com a lação, pronto para levar para a garagem. Procura pelo diesel, está aqui o Matouro Diesel 2020. Está linda, hein? Está linda. Bonito o carro. Carro aqui da linha Fiat, outro carro. Carro que é esse aqui? Fiat Argo 2019, drive com multimídia. Caramba. Caramba, isso aqui é um Ford Ka, é o Sedan. Esse aqui não é o Ratt? É, esse aqui é o Ratt 2018, ótimo custo-benefício. Legal. A gente tem de bastante Ka aqui na loja. É verdade, é verdade. Esse aqui é da Nissan. Nissan March, esse aqui é modelo... Marchzinho, bonito, hein? V1.6, muito bonito, com multimídia. Sabe o que a gente percebe? Nos carros aqui da Gêmeos Veículos, são carros impecáveis, muitos carros muito novos. De ano, a maioria aí 2018 para cima. É verdade. Além, é claro, de baixa quilometragem, tem ônibus, que isso aqui já tu sabe, tem cliente passando ficha nesse carro aqui. Diz um que vai vir às 13, eu estou negociando com outro aí. Logo, logo. Enfim. Não, vai fechar com certeza. Você tem aqui HB20, isso aqui é 2021. Já, o novo HB20, 2021. É, novo, novo, novo. Carro no dia, essa cor maravilhosa. Ou seja, a Gêmeos Veículos tem carro para todos os gostos, para todos os bolsos, várias marcas, anos, e tem que aproveitar esse ferrão daí, carros, é isso? Com certeza. Vem aproveitar, vem aqui na loja, Antônio Meric, 918, vem para a Gêmeos. É Gêmeos Veículos. Ok, vamos.